Todos nós temos direito às grandes vivências do Espírito, ao conhecimento dos reinos de suprema felicidade existentes na natureza. Mas para isso, precisamos despertar a consciência. Com essa citação começa mais um belo capítulo descrito no livro O Cristo Cósmico, onde o Mestre nos esclarece que quem quer despertar nos mundos internos deve despertar aqui e agora no mundo físico. Mas, primeiro precisa perceber que está adormecido. Para isso, precisamos compreender três aspectos subconsciente, que ocorrem antes do adormecimento da consciência. Identificação, fascinação e sonho. O Mestre nos dá um exemplo. Se andando pela rua, nos deparamos com uma passeata em protesto contra alguma coisa, se não estivermos alertas, nos auto-observando, poderemos nos identificar com a manifestação e, fascinados, nos juntarmos ao manifesto. E, em seguida, já em pleno sonho de consciência, começar a gritar, carregar faixas, jogar pedra, ou seja, fazer coisas que em qualquer outra circunstância não faríamos nem se nos pagasse. Mas, o que aconteceu? Nossa consciência ficou ausente, adormeceu e passamos a sonhar, mesmo com os olhos abertos. E, em seguida, todo seu irmão cadastro. E, na verdade, o que aconteceu? Nosивают, amores de Covid nivel carregando. E assimhome, uma constitution dar boa. E aí, em SE58. A CIDADE NO BRASIL